O horário em que for existido aí na parte de limpeza e conservação das águas, tudo bem? Podemos passar? Olá, eu sou a Alina Pescau, você é o Né Filipe aqui na TV Eu trouxe aqui pra falar pra vocês sobre o nosso bem mais deseoso, mas que nem sempre recebeu a nossa tia, é a água A água é essencial à vida das pessoas A gente vai falar pra eles, é levado ao mercado de alimentos A gente tem que fazer o que é a tia E no abismo A água também vai dar uma produção de cereais, uma fabricação de físicos Sem água, a água é assim O parímetro é um suficiente pra gente proporcionar a sua utilização da energia artificial Mais uma vez da aula, o que você faz a gente que é cobertura por água Onde o senhor tem que passar, se afalar a água, tudo bem, o que é zero? É a água No seu lado, o presidente do nosso planeta fez três por cinta de avaliação, que é o próprio consumo humano. E nessa pequena produção, o menos de um por cinta de acordo com o outro. Para piorar, enquanto a produção do planeta era a mesma, nos 200, 200 anos atrás, a produção não para de crescer. Portanto, as pessoas não têm dúvida se o diálogo favor é o que é esse mito. É uma ótima analogia, profundamente ligada.